Olá a todos, hoje a gente vai conversar sobre o impacto da pandemia nos esportes, né, os vários impactos da pandemia nos esportes com o professor Leandro Mazei, ele é coordenador do grupo de pesquisa em gestão e políticas do esporte, SportMap, e docente também da Faculdade de Ciências Aplicadas na Unicamp. Professor, obrigada pela entrevista e já começo com a primeira pergunta então, que é sobre essa pressão, né, que está havendo, inclusive por parte do governo, em cima da CBF, enfim, em cima dos clubes, para retomar o futebol, né, a gente tem condições de fazer isso no Brasil, professor, e qual que é, quais são as suas observações aí sobre isso? Então, né, infelizmente a gente tem uma, como o esporte ele é algo, um fenômeno humano, né, um fenômeno social bem importante para nós, ele acaba entrando também em outras discussões que a nossa sociedade sofre, né, inclusive essa questão política envolvendo as possíveis consequências e soluções da pandemia aí da COVID, né, E aí, infelizmente, tem uma pressão muito grande para o futebol voltar, uma questão até do seu impacto social, vamos dizer assim, só que o que a gente tem, e isso, o que a gente tem observado é que as pessoas estão com uma visão bem simplista, né, das consequências em voltar a uma atividade esportiva, principalmente do futebol, porque você tem muitas pessoas envolvidas, né, num jogo, você tem desde, não são só 22 jogadores, né, você tem os jogadores reserva, os treinadores, a equipe técnica, as pessoas que cuidam da logística, né, desde transporte até roupa, a questão da higiene do vestiário, a questão da transmissão, né, as equipes de jornalismo e TV, a questão da arbitragem, a questão do atendimento de saúde, enfim, fora todas as famílias envolvidas com essas pessoas que participariam de uma partida oficial, né, então você tem uma cadeia de envolvidos aí muito grande, e para que isso desse certo, você teria que ter um volume muito grande de testagem, uma higiene maior, um controle do distanciamento dos, desde os atletas até os envolvidos, e eu vejo hoje como o Brasil quase incapaz de fazer tudo isso, né, de tomar todas as medidas necessárias para que a segurança tanto dos atletas como dos envolvidos seja assegurada, né, seja possível, e sem contar que você tem diferentes cenários nos diferentes estados brasileiros, né, então se você falar, ah, vamos voltar ao Campeonato Paulista, considerando o estado de São Paulo, já é muito difícil, se você fala, vamos fazer o Campeonato Brasileiro, considerando aí todos os estados, ou boa parte dos estados, né, que tem clubes de futebol na Série A e na Série B, fica mais complexo ainda, né, sem contar o deslocamento de avião, ônibus, etc e tal, então voltar ao futebol agora é uma atitude muito simplista para um problema extremamente complexo. E a gente comentou que tem clubes aí brasileiros como o Flamengo, parece que mesmo contrariando, né, as ordens de isolamento social, enfim, do estado do Rio de Janeiro, voltou a treinar, é isso mesmo, professor? E daí eu queria saber, se algum jogador se infectar, de quem que é a responsabilidade? Como que fica essa discussão? Sim, a gente tem algumas notícias ali, né, que traz o posicionamento do Flamengo no Rio de Janeiro, do Vasco também, do Internacional de Porto Alegre, do Grêmio de Porto Alegre também, eu vejo assim, né, mas no tempo que o Convoa... voltar às... esses são clubes que estão querendo voltar às atividades, é isso? Isso. No Rio Grande do Sul, os clubes voltaram, né, com a permissão do estado, no Rio de Janeiro, sem a permissão do estado. Eu vejo assim, se um atleta, ao mesmo tempo que se um atleta se lesiona numa partida de futebol, né, num treino, o clube é responsável, se for comprovado que ele se contaminou ali num treino, o responsável vai ser o clube também. E a responsabilidade um pouco transcende só o atleta, né, porque ele pode ser assintomático e transmitir o vírus mesmo assim para os seus familiares, etc. Então, essa questão quase jurídica, né, digamos assim, ela está sendo passada... passada em branco nas discussões, né. Se a Confederação Brasileira também obrigar ali os clubes a treinarem, ela está sendo responsável por isso, né. Os clubes, né, teve uma... infelizmente teve uma declaração aí de um presidente que é do Internacional, que falou que se o atleta não quiser jogar, ele que se demita, né, o que é incabível aí, né, você está tratando de vidas, né, não é só a questão... O atleta não é uma máquina, não é um robô que vai ali e pronto, jogou, todo livre. Mas isso pode ser disputado até judicialmente, né, professor? Pelo próprio atleta, porque não é uma questão de escolha, é uma questão de saúde pública, né. Sim, com certeza. Inclusive, né, no meio dessa crise toda, saiu aí uma notícia que o Corinthians foi processado por não pagar hora extra para um jogador durante domingo e os dias à noite, né, que é a lei trabalhista, né, que é vigente nisso. E, óbvio, com o atleta, já faz um bom tempo que não é do clube, entrou com o processo trabalhista e ganhou, mas tem essa questão um pouco, assim, de... Nossa, o atleta só entrou agora, mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto os clubes de futebol não estão atentos ali às legislações básicas da lei de trabalho, né, da lei trabalhista, imagine da lei sanitária, né. Acho que muita gente se posiciona aí com relação ao esporte e tal, mas, infelizmente, pouca gente sabe a realidade dos clubes, né, que, ou seja, se você for num vestiário, se você for no ambiente de treino, você vai ver que as condições não são tão, assim, bonitas como a gente vê na televisão, né. Requer ali de um... De uma condição melhor mesmo, no normal, né, no nosso antigo normal. Nesse novo, a gente vai precisar de mais condição de higiene ainda, e aí é uma preocupação muito grande, principalmente do lado do atleta. Professor, então, e como que estão essas pesquisas, tanto no Brasil, né, eu sei que vocês desenvolveram uma pesquisa, aí a gente vai falar mais especificamente sobre isso, alguns detalhes dessa pesquisa que vocês desenvolveram lá com o SportMap, o grupo de pesquisa de vocês, mas como estão as pesquisas no mundo, né, sobre os impactos no esporte dessa pandemia e sobre como será o esporte, enfim, não só o futebol, mas outros esportes, depois, né, que a gente passar por isso, no que muitos estão chamando aí de novo normal, né, como está isso? É, tenho visto pesquisas com o lado sanitário, né, do esporte, com o lado da saúde, e as pesquisas, elas apontam cenários, né, que é um pouco parecido com os cenários aí da volta, pós-quarantena, né, o cenário 1, onde volta algumas situações, cenário 2, que volta, né, um número maior de pessoas, etc, né, tem as recomendações, né, de higiene, de distanciamento, de proteção, de uso de máscara, né, coisas que a gente já vê em outros setores. Sobre os impactos, a gente não tem visto pesquisas em si, né, mas a gente tem visto o posicionamento de órgãos internacionais do esporte em falar, ó, só voltamos quando tiver tratamento ou vacina, né, inclusive as ligas profissionais norte-americanas, algumas já se posicionaram nesse sentido, de esquecer 2020, né, pensar em 2021, próprios Jogos Olímpicos aí é um exemplo, né, e, assim, isso não dá para mensurar muito bem os impactos, né, porque é algo muito grande, né, são impactos muito sérios, né, muito, vão ser coisas que a gente, é, a gente, são coisas que a nossa geração talvez não tenha dimensão disso, como um pós-guerra, coisas do tipo, né, mas, é, o que dá para perceber é que existe um posicionamento de preservar o esporte nesse momento, principalmente os atletas, né, porque são, seriam os mais atingidos aí num primeiro momento. Agora, tem a questão econômica também, né, porque se você não faz o esporte acontecer, você tem a dificuldade econômica, isso ainda está um pouco incerto de quem vai, quem vai tentar resolver, quem vai tentar ajudar, tem árbitro que depende de realização de jogos para seu ganha, ganha pão, né, tem visto as federações tentarem ajudar de alguma forma, etc. Então, assim, nesse momento, a gente tem visto que as pessoas que vivem do esporte estão tentando se ajudar, não existe uma orientação única, mas existem iniciativas ali de solidariedade mesmo, né, e o que, e o que vai ser necessário, né, vai ser necessário esse tipo de ação, mas você tem um outro lado também que o impacto é muito forte, né. É, porque o esporte, assim como a cultura, depende de um, de um certo, de uma certa aglomeração, de agrupamentos de pessoas para acontecer, né. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre que apoio do setor público, né, o esporte está recebendo nesse momento, se está recebendo algum apoio, porque a gente sabe que na cultura a situação é muito complicada, porque, enfim, os artistas não estão recebendo nenhuma ajuda além daqueles 600 reais que foi uma ajuda para todos, né, no Brasil, enfim, que veio aí da Câmara, né, que o governo acabou liberando, mas nada para além disso. Então, como que está isso no Brasil? O setor público está ajudando e como que está fora do Brasil? Você tem notícias de governos ajudando o setor esportivo fora do Brasil? Eu tenho algum contato com alguns colegas que moram fora, depende muito do país, né, mas digamos que os países lá fora têm proporcionado que os atletas continuem suas atividades de forma, mantendo alguma restrição, né, e permitindo que eles continuem treinando, né, fazendo suas atividades, enfim, não tenham notícias de um suporte econômico, provavelmente muitos atletas fora do país continuam recebendo seu salário, né, seu suporte, seu recurso econômico ali, né, seja estatal ou privado. No futebol, a gente sabe que muitos clubes lá fora renegociaram o salário, né, porcentagem, ó, vocês não estão atuando, então vamos pagar x por cento. Aqui no Brasil, a gente já viu iniciativas parecidas, né, nos clubes de futebol também, de renegociar contratos temporariamente, né, nesse tempo que estão sem atividades. Ah, então isso está acontecendo no Brasil? Sim, renegociação de salário, sim. O que a gente tem preocupação, isso, o que a gente tem preocupação é com são os outros esportes, né, são as outras modalidades, porque aí são casos diferentes, né, de bolsa, atleta, nem chega a ser salário, né, não chega nem a ser contrato de trabalho. Tem clube que dispensou boa parte das equipes, e aí os atletas entram um pouco para buscar esse recurso aí que o governo tem, mas eu não sei como está isso, sinceramente, se eles conseguiram ou não. Tem clube que está conseguindo manter as equipes, etc e tal, mas digamos que vai precisar de mais ajuda, né, digamos que vai precisar de um programa específico para essa área. Sim. Isso. Eu lembro que a gente fez uma entrevista dois anos atrás, né, Cris, com relação ao esporte nesse novo governo, e eu tinha falado que, olha, se as leis se manterem, né, que eram três leis, a lei PIVA, a lei Bolsa Atleta e a lei de incentivo ao esporte. No começo desse ano, antes da crise aí, da pandemia, a lei de incentivo teve uma medida muito pesada, muito impactante para o esporte, principalmente o Olímpico, né, que ela limitou o pagamento de atletas até mil reais. E, assim, mil reais é quase um salário mínimo, né, mais ou menos um salário mínimo, e isso impacta bastante a vida dos atletas que depois se sustentarem, né, então já teve um impacto no começo do ano ruim de morrer, aí veio essa pandemia que só ajudou a gravar, né, então grandes clubes aí de modalidades olímpicas, né, do setor de nível Olímpico, estão dispensando atletas, e é preocupante, né, sem contar os clubes menores, né, que a gente nem começou a falar ainda, porque estão fechados, né, estão fechados e depende aí do dia a dia. Nossa, professor, e daí, né, pesquisa de você? Preocupante, bastante preocupante. Então, nessa pesquisa que vocês fizeram, professor, lá no laboratório, vocês entrevistaram 441 pessoas, não foi isso? A maioria deles eram praticantes de esporte, me dá alguns detalhes sobre essa pesquisa aí, conta pra gente. sobre a pesquisa, né, a gente tentou não ver a prática em si, né, porque a gente sabe que ela tá boa parte dentro da questão da quarentena, né, ou seja, tão limitada à sua prática normal. Certo. A gente tentou ver, na verdade, o comportamento das pessoas com relação à presença em eventos, né, ou seja, a gente sabe que, num primeiro momento, os eventos vão ser sem público, mas mesmo, o que deu pra perceber na pesquisa, mesmo quando voltar, as pessoas vão estar inseguras pra ir assistir a eventos esportivos, presencialmente, porque é uma questão de saúde, né, então... Certo. Mas a pesquisa, só pra gente saber alguns detalhes, foi feita com 441 pessoas, a maioria eram homens, né, entre 21 e 30 anos, algo assim, né? Sim, a gente pegou uma amostra bem interessante, né, de um público que gosta do esporte, né, tem ali as diferenças de gênero, idade e tal, a maioria tá numa idade ali até 30 anos, e deu pra perceber que o comportamento dessas pessoas que a gente entrevistou é que gostam realmente de esporte, né, que não só praticariam, mas também, entre aspas, consumiriam eventos esportivos de alguma forma. Mesmo sem público, né, eu vi isso, eu apontei aqui, é, eu fiz alguns apontamentos desse, dos resultados preliminares, né, porque é uma pesquisa preliminar ainda que vocês estão continuando a fazer, né, e eu queria comentar com você também, mesmo esses dados que foram apontados lá, que 72% diz que não se sentiria seguro em comparecer a eventos esportivos, né, antes da criação da vacina ou do tratamento definitivo. é um dado importante. Sim, é, para as modalidades que dependem da bilheteria, né, do público, isso é muito impactante, né, já aqui no Brasil a gente já não tem algo, um público, assim, que você fala grande, né, e esse impacto aí é bem maior, então, assim, o quanto isso também tem que ser levado em conta, né, para as organizações esportivas, as federações, o quanto isso não vai ser negativo se você ter continuidade na prática nos jogos esportivos, será que as pessoas vão assistir, porque elas sabem que aquilo não é o real, né, o quanto isso não vai ser negativo também, sem contar que elas não vão querer ir, assim, num primeiro momento assistir um jogo de forma presencial, né, assistir alguma partida presencial, e a gente coloca aqui eventos esportivos porque, assim, eventos esportivos podem ser não só os jogos de futebol, mas corridas de rua, jogos de voleibol, os próprios eventos universitários, né, uma série de eventos aí que a gente, que estão envolvidos com esporte, eles vão ser afetados bastante. Certo, e aí, professor, tem alguma discussão se há, por exemplo, os esportes, os jogos de futebol aí que talvez já começaram a acontecer, né, pelo mundo aí com algumas restrições, sem público, né, quando não tem bilheteria, não tem público assistindo, as TVs, as mídias, têm o mesmo interesse em transmitir, como que está essa discussão? Algo sobre isso também foi discutido na pesquisa, né, que o consumo de esporte vai ser remoto, então isso vai afetar o marketing esportivo, então talvez, será que essa vai ser uma oportunidade para as pessoas buscarem uma melhor gestão do esporte? Como que isso foi visto aí pela pesquisa? É, isso, né, como os entrevistados apontaram que eles assistiriam jogos mesmo, né, sem público e tal, isso vai fazer com que a questão do streaming, que a gente fala, o streaming esportivo ou outros tipos de transmissões, eles, esse processo acelere, né, ele fique mais evidente, sim, né, mas para transmitir eventos esportivos dessa forma, ela precisa ter uma gestão por trás, né, os clubes precisam saber aproveitar essa nova mídia, digamos assim, esse novo canal de comunicação, e isso a gente espera que acelere aí o processo de gestão, mesmo porque a questão econômica, ela vai ser gritante, né, então assim, fazer uma gestão com muito recurso é uma coisa, fazer com pouco é outra, né, então você vai precisar de profissionais mais capacitados e mais inovadores para tomar conta de algumas coisas dos clubes, essa forma de esporte, o próprio público vai ter que se adaptar, porque não vai ser, é uma coisa, eu não sei se as pessoas que vão ouvir a entrevista se lembram, né, um pouco antes de começar o isolamento, teve alguns jogos sem partida, é um outro tipo, né, é algo mais frio, digamos assim, né, você não tem ali o calor humano, né, da torcida e tal, então as pessoas vão ter que se adaptar a isso, assistir eventos esportivos assim, né, jogos sem público, né, você está falando, né, isso, jogos sem público, isso, e assim, é um novo esporte, né, eu não sei o quanto isso vai impactar na adesão, né, das pessoas para esse tipo de situação, como você perguntou, teve alguns eventos que já voltaram, mas a gente não tem ainda os números, né, se teve audiência, se não teve, né, estamos num constante laboratório, né, de testagem, de o que que está acontecendo, o que que vai acontecer daqui para frente, mas vai ser um novo esporte, né, sem público, né, é diferente, com certeza é diferente, não tem ali a emoção evidente, o grito da torcida, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para ter mais considerações sobre esse tema. Faz muita falta isso, né, professor, a torcida, o esporte não acontece só ali no campo com os jogadores, no caso do futebol, por exemplo, mas nos outros esportes também, né, não acontece só com os atletas, né, o público é parte muito importante disso, é, não só economicamente, mais pela, enfim, o espírito do esporte, né. É uma das mágicas do esporte, né, que é toda a emoção envolvida, por isso que o esporte atrai, né, porque ele tem emoção. Eu estava tentando lembrar aqui, enquanto eu estava falando sobre a Fórmula 1, né, a Fórmula 1 era para ter começado em fevereiro e até agora sem perspectiva, né, mesmo a Fórmula 1 que você depende ali do carro, tem torcida, né, tem o público ali, imagine você assistir uma corrida sem aquela arquibancada cheia, né, que a gente vê na TV, já é diferente, né, já fica algo mais frio. Então, vai ser um esporte aí diferente, né, vai ter as opções de assistir de forma remota, mas vai ficar, eu, na minha opinião, né, e acho que dos entrevistados também, vai ficar faltando algo ali, né, vai ficar faltando alguma coisa ali que as pessoas se atraíam para o esporte, que é a emoção, o público presente, etc. É, o professor... Tanto é que na maioria das pessoas, na maioria das pessoas que responderam, elas falam que vai impactar negativamente a crise e que os esportes, né, os eventos esportivos têm que continuar ali o quanto der parados, né, sem a realização nesse momento. Isso foi algo bastante significativo, né, da pesquisa, porque mostrou que a maioria das pessoas apoia, né, entende, pelo menos, a necessidade de isso, ter esse momento, que é muito difícil para todo mundo, mas esse momento de parada, né, para até a gente ter algum tratamento efetivo ou uma vacina, né, e aí eu queria te perguntar, você tem notícia de algum clube, alguma instituição, algum desses grandes clubes que recebem muito dinheiro, tem alguém investindo na vacina, professor? Tem alguém ajudando algum cientista, alguma instituição com dinheiro para se encontrar a vacina? Não deveria ser até um esforço coletivo também, inclusive, desses grandes, dessas grandes clubes, enfim, até as TVs, né, que ganham muito transmitindo o esporte, se juntar para ter, enfim, colaborar para a descoberta aí da vacina financeiramente mesmo? É, não tenho conhecimento sobre esse tipo de ação, não. Talvez o UFC, né, uma liga aí profissional de lutas nos Estados Unidos tenha avançado um pouco mais nos protocolos, né, para assegurar a realização dos seus eventos, tem feito aí já umas três semanas seguidas os eventos deles, né, mas os atletas ficam isolados em hotéis, as equipes também, então, eles têm tido ali alguns protocolos interessantes e com certo sucesso, né, de, protocolo é isolamento dos atletas em um lugar específico, né, eles ficam concentrados no hotel, higiene, sem público, né, então, a gente está vendo que existem as situações, agora sim, testagem, vacina, etc., a gente não tem visto nenhum apoio direto, não, é mais para fazer eventos em segurança, né, e os protocolos são aqueles que a gente tem visto em outros segmentos, não se criou uma força-tarefa ainda, né, porque a gente, na verdade, os profissionais do esporte dependem dos órgãos de saúde, né, nesse caso. Sim, sim, é, é, enfim, eu estava pensando mais assim, em investimento, lógico que são os governos que têm que investir nas pesquisas científicas, né, para, a maior investimento tem que vir dos governos mesmo para dar apoio financeiro para que seja possível os cientistas fazerem pesquisas para encontrar as vacinas, né, a vacina para, para, para o Covid, né, mas, é, é um, é um problema que afeta todo mundo tanto, né, coletivamente que, enfim, eu acabei pensando que todo mundo deveria, talvez, colaborar, né, para isso até, para esse esforço, né, de encontro da, 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 de uma solução, mas, enfim, o que as pessoas acabam fazendo. Eu imagino, eu imagino que se tivesse um órgão a fazer isso seria o Comitê Olímpico Internacional, né, porque, talvez ele tenha sido mais afetado aí, em um curto prazo devido aos Jogos Olímpicos, mas, eu já vi alguns especialistas falando que o impacto vai ser muito grande aí na realização dos Jogos, porque vai ter renegociação de contratos, de patrocínio, de recursos humanos, etc, isso vai impactar bastante o Comitê Olímpico, eu acho que eles estão dando prioridade nesse momento para esse tipo de situação, eles não tiveram tempo ali para parar e pensar como a gente pode ajudar ali a crise, ajudar a amenizar a crise. Sim, sim, todo mundo está muito preocupado, obviamente, com os impactos primeiros, nas suas atividades, dessa parada de atividades, e o Comitê Olímpico Internacional é quem também organiza lá as Olimpíadas, que seriam no Japão nesse ano, e elas foram postergadas para 2021, foi isso que aconteceu? Isso. e a pesquisa aponta que as pessoas também apoiaram esse movimento, né? É, na verdade, é uma informação ali que a gente colocou na pesquisa, né? A maioria das pessoas concordaram que foi no momento exato que eles cancelaram, outra parte falou que até foi tarde, né? Um terço ali, mas um quarto, na verdade, os entrevistados falaram que foi tardiamente, mas no geral as pessoas concordaram aí na prorrogação, na remarcação dos Jogos Olímpicos para 2021. Tá certo. Professor, então, você tem mais alguma coisa que você gostaria de apontar da pesquisa? Ou, aonde essa pesquisa vai ficar disponível depois para acesso? A gente vai continuar ali tentando, né? Porque como as mudanças são frequentes nesse cenário, talvez a gente faça uma nova rodada de coleta de dados, né? Mas ela vai ficar disponível no canal de comunicação aí do grupo, que é o Facebook hoje. A gente liberou isso ali através de um PowerPoint, né? Para os resultados prévios. A gente pretende publicar dados mais consistentes com relação ao que a gente coletou agora. porque os dados divulgados são preliminares, então a gente está já escrevendo algo mais consistente cientificamente para publicar e deixar isso como uma espécie de contribuição científica, né? Para quem trabalha com esporte para eventos esportivos, acho isso importante. Muitas publicações estão saindo internacionalmente, mas acho importante a gente publicar em português e deixar isso como parâmetro. Vai ser na revista da Conexões, né? Revista Conexões que vocês estão vendo? A gente pretende, a gente está pretendendo isso, que seja na revista Conexões, que é uma revista da Faculdade de Educação Física da Unicamp, estamos correndo para que isso aconteça, mas de qualquer forma é um parâmetro para quem for organizar evento esportivo ter atenção, porque o impacto vai ser considerável, talvez seja melhor esperar, aguentar aí os impactos que a saúde das pessoas envolvidas nos eventos. Mas de qualquer forma a gente pretende explicar isso, deixar ali disponível para as pessoas e coletar mais dados, para ver se vai ter alguma mudança de cenário nos próximos meses. Tá certo. Então, eu agradeço a entrevista, professor, e a gente já fica o convite aqui para a gente fazer uma outra entrevista depois, enfim, com a continuidade dessa pesquisa ou com qualquer outro assunto aí que apareça nesse tempo aí que a gente vai ficar em isolamento em relação ao esporte. eu que agradeço. Muito importante aí. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço e a gente está sempre disponível aí para... É um tema complexo, né, não é um tema que a gente fica feliz de divulgar porque a gente sabe que muita gente está sendo impactada com isso, muita gente preocupada, mas, infelizmente, é uma realidade e a gente tem que saber lidar com ela da melhor maneira possível aí. E é nosso papel aqui na Universidade Pública é trazer informação e conhecimento para as pessoas. Sim. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor.